Sejam bem-vindos a mais uma história inspiradora, dessa vez convidamos um cara fenomenal, pleno domingão pra falar um pouco pra gente aí da carreira dele, não só carreira, ele tem várias histórias pra compartilhar, mas a gente vai discutir resumidamente de uma forma de quase todas, esse cara já tem inclusive um canal dele, eu já vi alguns vídeos dele compartilhando muita coisa sobre experiências, feedback, é um cara muito sincero, muito fera no que faz, e é o nosso convidado aí de julho no mês de inauguração do nosso canal, bom, Yuri, muito obrigado pela disponibilidade e aceitar nosso convite aí e compartilhar um pouco da sua história, pra começar, eu ia falar, mas acho nada melhor do que você falar, quem é Yuri, onde trabalha, o que faz, uma pequena breve introdução aí sobre um resumo de quem é você aí no mercado de TI. Bem, Jorge, obrigado pelo convite, né, pra fazer parte desse novo quadro aí do canal, e como você falou, meu nome é Jorge, eu atualmente moro no Texas, já tô aqui há 16 anos, e trabalho na área de TI já desde 1994, e mais especificamente na área de segurança desde 2005, né, quando você fala assim, onde você trabalha, é até interessante, porque como eu tenho mais de um trabalho, né, eu tenho que falar tudo, né, ou seja, primeiro, o trabalho principal, digamos assim, seria na Microsoft, eu sou Senior Program Manager do produto chamado Agence Security Center, que é para a nossa solução de Cloud Security Management e Cloud Workload Protection, mas também dou aula no curso de bacharelado e de mestrado da ECCONST University, e fora isso, também escrevo livros pela Microsoft Press e pela PACT, e já escrevi livros no Brasil também, pela Nova Terra e também pelas Singles aqui nos Estados Unidos. Então, como você pode ver, olha lá, a vida é bem ocupada. Sensacional, cara, parabéns, né, já acompanhei algumas divulgações desses livros aí e tudo mais. Bom, hoje você trabalha no home office pela Microsoft, ou você vai para o escritório, ou tem a vida flexível assim, vai para cliente, ou fica home office? Não, eu trabalho de casa, 100% do tempo, né, eu tenho que viajar pelo menos duas vezes por ano para a Microsoft Israel, que é onde fica o novo time de desenvolvimento do Agence Security Center, que eu tenho reuniões com os developers e tudo mais, que eu tenho que fazer pelo menos duas vezes por ano, eu tenho que ir lá fisicamente. E às vezes eu tenho que fazer viagens, raramente, para cliente, são mais viagens internas. Para a Microsoft. É, mas meu escritório é esse aqui. Show de bola, cara. Mais um assunto que a gente pode bater um papo também, né, já vamos começar com esse assunto, então acho que é, de forma também bem resumida, porque eu não tenho muito foco, mas, como é para você trabalhar o home office, é legal, é ou não é legal, como é que você gerencia essas tarefas, essas tasks, tem via sistema, via tasks do Outlook, dá um pouco dessa visão para você de trabalhar remoto, principalmente porque muita gente trabalha remoto, mas trabalha em startups, né, você trabalha remoto em uma grande empresa, então, como é, para ela e para a empresa e para você trabalhar remoto, assim, e ter tantas responsabilidades como participar de um desenvolvimento, de feedbacks de um produto tão importante? Cara, eu venho trabalhando remoto já desde 2011. Eu ia para o escritório quando eu estava no time de CSS Security do floorfront TMG, né, aí eu ia para o escritório aqui em Dallas mesmo. Mas desde que eu saí desse time de TMG e fui para o time de Windows Security, na parte de desenvolvimento de conteúdo, eu comecei a trabalhar em casa. Uma das vantagens da Microsoft, digamos assim, é que o trabalho de casa, ele é muito comum. Entendeu? Na realidade, meu time em si está espalhado em todo canto do mundo, então, não tem, por exemplo, o meu gerente que está no canto, tem outro cara que está em outro, então, é normal o trabalho remoto. Não é um diferencial, não é diferente, é padrão. Não, é padrão, não é padrão. E para mim, desde que não é uma coincidência, né, que desde 2011, quando eu mudei para trabalhar de casa, eu passei a ter uma qualidade de vida melhor, o famoso work-life balance, né, melhorou bastante, porque eu estou em casa, eu tenho mais controle da minha agenda, eu tenho mais controle, eu tenho um controle da minha alimentação, acaba sendo a alimentação mais saudável, não tenho que sair para comer e tudo estar em casa, né, não tenho estresse de dirigir, pegar trânsito e tudo mais, então, para mim, é perfeito, cara. Eu, hoje em dia, nem me vejo tendo que ir para o escritório, porque, realmente, é uma perda de tempo para mim ir para o escritório. Legal, cara, acho que tem várias coisas para a gente falar. Para abrir um pouco a mente, né, do pessoal sobre segurança, que parte da segurança você trabalha, ou você é especialista? Eu já vi livros seus, pessoal comentando, recomendações, mas você, hoje, não é o cara que mexe nessas questões de pentest, que é muito tradicionalzinho no mercado, o pessoal fala bastante. Não é o teu foco hoje? Ou é? Para traduzir, assim, numa linguagem mais, como eu vou falar, sem falar de produtos da Microsoft, mas numa linguagem mais tradicional ou mais popular no mercado, qual é a sua especialidade hoje, ou o que você mais conhece, ou o que você mais gosta de trabalhar hoje no mercado? Ah, é testar vulnerabilidade em sistemas? É segurança Microsoft em SEO? Qual o que você mais... Eu vejo, bem atrás, você tem várias certificações, eu já vi você falando sobre isso também, e quiser também falar baseado nas certificações. Qual é o teu principal foco hoje dentro da segurança, né? Porque a segurança é um mundo, né, Yuri? Então, assim, qual é o teu principal foco dentro da segurança que você tem a formação hoje? Porque as pessoas acham que segurança é pegar um computador e tentar derrubar alguma coisa, ou tentar acessar alguma coisa, ou vender uma consultoria de pentest, mas é muito mais que isso. Pois é, existe uma tara muito grande no Brasil sobre pentest. É. Todo mundo que quer segurança ou quer fazer parte do... Ou quer pentest ou quer fazer parte do Red Team. Às vezes os caras não querem nem fazer parte do Blue Team. Mas, como você falou, segurança é muito mais que isso. No caso do meu trabalho, é mais segurança em nuvem. Eu estou mais preocupado com as ameaças do ponto de vista de computação em nuvem, especificamente para o Azure. E o produto que eu gerencio, que o Azure Seqiro sente ele, é a plataforma que vai estar identificando ameaças para os workloads na nuvem. Então, meu foco hoje em dia é segurança na nuvem. Eu já venho trabalhando com segurança na nuvem já há um bom tempo. Comecei com Private Clouds, em 2012. Quando poucas pessoas falavam sobre Private Clouds, a gente já estava falando. E aí, em 2015, quando eu fui para o time de Seqiro Center, eu comecei a trabalhar mais focado nisso. Entendeu? Agora, claro, isso não quer dizer que eu não faça algum tipo de pentest e tudo mais. Ou seja, se você tiver que simular alguma coisa no ambiente para chegar para o developer e dizer, olha, eu achei isso aqui e tudo mais, tal, tal, tal. Então, não é que faça parte do trabalho, mas em alguns cenários eu posso estar fazendo algum tipo de simulação para um determinado projeto ou para simular, fazer uma prova de conceito sobre um determinado novo tipo de vulnerabilidade e tentar trabalhar com o desenvolvedor para que ele crie alguma característica que possa... Não do característico, mas que ele possa criar uma nova... o que a gente chama de analítica, para detectar aquele tipo de ameaça. Mas é um trabalho bem abrangente, né? É um trabalho bem abrangente. Mas eu não faço parte do Red Team, não faço parte do Blue Team. A segurança na Microsoft é bem dividida. Então, você tem times específicos para fazer coisas específicas. Eu trabalho com um produto Azure Secure Center. Se eu dou um step back, eu tenho que me preocupar com o Threat Landscape da nuvem. É isso que eu tenho que fazer. É isso que eu tenho que estar me preocupando. Sensacional, cara. Legal. Você... Uma outra pergunta também interessante. Você trabalhou na Microsoft já e não falou do Brasil ou você trabalhou primeiro na Microsoft Brasil e depois foi para o Texas? Não, eu já entrei direto aqui. Eu no Brasil, eu morava em Fortaleza, trabalhava numa parceira da Microsoft em Fortaleza e também dava aula na faculdade, na disciplina de sistemas operacionais e redes de computadores. Então, quando eu mudei, eu mudei para a Microsoft aqui, eu mudei como vendor, ou seja, terceirizado. Aí eu fiquei pouco tempo como terceirizado, depois mudei, fui para a Dell, em Austin. Aí fiquei dois anos na Dell e em 2006 eu voltei para a Microsoft. Microsoft de base como full-time employee. Legal. A mudança para o Texas foi essa consultoria que... Surgiu uma oportunidade lá e você se candidatou ou você já estava atrás e a consultoria ajudou? Aí ia para facilitar o processo? Não, não. Na realidade, aconteceu de que surgiu uma vaga na época 2003 para trabalhar na parte de suporte de Exchange 5.5 e aconteceu de eu ter o conhecimento na época, fiz as entrevistas, um dos pré-requisitos é que tinha que falar português, porque na época era para atender clientes da Latin America e fazia uma escalação e aí eu fui para o time de escalação da Latin America que fica em Las Colinas, aqui em Irving, no Texas. Perfeito, cara. Sensacional. Agora, uma questão também, voltando até um assunto. Uma dica para o pessoal que está assistindo a gente aí, que é o objetivo desse novo playlist do canal. Qual é a principal questão, a primeira questão que as pessoas, seja nível acadêmico, seja nível profissional já, que quer iniciar a carreira de segurança? Yuri, qual é o primeiro passo do cara? Escolher uma área específica que ele quer focar, antes dele saber isso, claro, ele tem que escolher qual o assunto dentro da segurança ele quer focar, isso é o primeiro passo, depois o segundo, o terceiro, qual é o primeiro? Eu acho que o primeiro não é nem escolher a área ainda não, na realidade o primeiro seria você ganhar um foundation, eu sempre acho que você precisa ter uma fundação. A base. Entendeu? Porque é a mesma coisa de você querer construir uma casa começando pela porta, começando pela janela, pelo pelhado, você tem que ter uma fundação. É, de forma resumida, o cara não pode mexer com segurança sem saber no mínimo protocolos de rede, não faz o maior sentido. O cara tem que saber sobre rede, o cara tem que ter um bom conhecimento de sistema operacional, isso a gente já é pré-requisito. Tá, beleza, Yuri, eu já tenho tudo isso, agora o que é que eu faço na área de segurança? Agora na área de segurança você tem que ganhar todos os conhecimentos fundamentais, saber o que é criptografia, saber sobre segurança de wireless, por isso que eu digo, se você quer emergir na segurança da informação e você quer um roadmap, o roadmap, na minha opinião, seria você tirar a prova de Security Plus, porque é o passo número zero. Entendi. Tem o Security Plus pra mim, é o passo número zero, o básico. É o CompTI ou não, Yuri? É o CompTI ou é o Security Plus. É o passo zero, é o passo zero porque você vai ganhar com a competição e os conhecimentos necessários para isso. Agora, eu estou falando de uma pessoa que, de fato, quer seguir um roadmap, um ambiente de estudo, um ambiente e tudo mais, porque tem gente que... Vai direto. É, porque tem gente que entra na área de segurança da informação sem nunca ter nem feito um curso. Por quê? Porque tem um cara que tem mais conhecimento de desenvolvimento, aí começa a criar scripts, começa a fazer isso. Ou seja, é o famoso cara que vai no hands-on todo o tempo. Sim. E funciona. Esse caminho pode não funcionar para todo mundo. Tem muita gente que, para conseguir evoluir, precisa ter os conhecimentos básicos. Então, o que eu geralmente recomendo é que você tenha uma boa fundação, você criou de posto, aí pronto, terminou, você criou de posto, você ganhou aquela certificação, você aprendeu tudo o que tem ali. Aí sim, agora, você escolhe. O que é que eu quero fazer? Eu quero ser uma... Eu quero ir para o de gerenciamento, de segurança, quero ser um gerente de segurança da informação, então, vou mais para o lado CISP. Não, eu quero ir mais para a de Pentest, eu posso ir para o CompTIA Pentest Plus, ou eu posso ir para o CISP com o CISP com o CISP com o CISP com o Hacker. Eu tenho caminhos diferentes que eu posso seguir. Mas, até você decidir o caminho, você tem primeiro que ter a foundation. Legal. Até mesmo porque, se você for zerado, não tiver conhecimento nem de segurança, como é que você vai decidir qual caminho se você nem sabe as opções? Exato. Então, você tem que saber as opções. Legal. Essa ethical hacker seria uma intermediate aí nesse mundo, ou não, Yuri? Eu já vi alguns amigos fazerem essa. Ela é um pouco mais avançada, porque ela é um pouco mais abrangente, ela requer conhecimento mais abrangente, tem questões que mostram um código de injeção SQL, o cara tem que saber onde é que está acontecendo a injeção SQL ali, ou cross-site script, entendeu? Então, ela é mais challenge nesse sentido, porque ela requer um pouco mais de coisa. Por isso que eu estou dizendo, quando você adquirir o concurso SQL, você ganha um conhecimento, e aí você vai começar a emergir na área que você quer. Sensacional. Legal, cara. E no Brasil, cara, a sua visão sobre isso, acho que é uma pergunta também que, se a pessoa pudesse estar vendo esse vídeo aí, ele ia perguntar, era, e no Brasil, como é que está o mercado no Brasil para a segurança, e das mais diversas, igual você falou, de modo geral, as oportunidades. E aí, complementando a pergunta, será que o LGPD, é assim que fala, né, LGPD, se não me engano, como é que o LGPD vai aumentar essas oportunidades, ou vai ficar pior? Não, acho que não fica, mas vai melhorar, vai aumentar muito a demanda de profissionais, de consultores, de empresas, ou não? Cara, é... A grande realidade é que eu estou afastado do Brasil há 16 anos, e por mais que eu tenha uma certa ligação por escrever alguns livros em português e tudo mais, a realidade do mercado em si, o quanto ele está aquecido ou não, é uma coisa que eu não... Se eu opinar agora, eu estaria especulando, porque eu não estou aí para ver. É a mesma coisa como tem muita gente que está aí no Brasil e começa a especular sobre coisa que está acontecendo aqui. É uma coisa que me deixa extremamente doente, porque o cara... Às vezes o conhecimento que o cara tem dos Estados Unidos é de ir para a Disney, aí começa a opinar, dizendo, sabe? Cara, você tem que viver no canto para entender. Exatamente. Entendeu? Ouvir falar é diferente do que viver. É, existe uma grande diferença de ter visto online, de ter visto na internet as coisas, de ler, até mesmo porque você hoje em dia sabe que tem muita notícia que ela é maquiada para a audiência, para você digerir do jeito que eles querem que você... Entendeu? Então, o cara que diz que tem conhecimento internacional só porque ele lê as notícias, ele não tem cor nenhuma. Está tendo de conhecimento nacional. O conhecimento ele tem que ter se ele está imergido no mercado. É igual recentemente conhecendo com uma pessoa e a pessoa começou a falar sobre Israel e começou a falar coisas que eu já fui a Israel quatro vezes e nunca tinha visto. E falei, cara, não é assim que funciona lá não, cara. Eu já fui lá, já fiquei lá, trabalhei lá e não é assim que funciona. Não é porque eu vi não sei aonde, está vendo? Você está simplesmente está repassando a informação que você viu, mas você está falando como se você tivesse autoridade de opinar naquilo. Entendeu? Então, eu não quero cometer esse erro de dizer assim, o mercado básico está isso, está aquilo. Não, eu não quero cometer esse erro. Uma coisa que eu posso falar é o seguinte, eu acho que a regulamentação vai ser boa, assim como o GDPR foi para a Europa, vai trazer mais awareness do ponto de vista de segurança, está certo? E vai, com certeza, gerar mais preocupação com quais das empresas em estarem em conformidade. Isso, com certeza, vai ajudar no mercado de segurança da informação, porque isso aí eu não preciso sair para saber, é uma coisa que é lógica, né? Então, vai acontecer, está certo? Agora, tem um outro aspecto também que às vezes me deixa um pouco assustado, é de ver, de ver, às vezes, em redes sociais, como alguns profissionais de segurança da informação se expõem em alguns assuntos. Por exemplo, recentemente, nesse caso do ministro Moro, que aconteceu esse racamento das informações. Eu vi muito profissional de segurança da informação comemorando, eu vi muito profissional de segurança da informação torcendo pelo hacker, está entendendo? A grande questão é a seguinte, se você é profissional de segurança da informação e você está fazendo a coisa de forma ética, o que ia acontecer está errado. Está errado. Se incriminou ele ou não, esse não é o ponto. Agora, se você é profissional de segurança da informação e você usa a ideologia partidária para fazer análise de fatos, aí você já putou a ética do profissional de segurança na informação do lixo. Então, você tem que analisar as coisas sem esse bias. A gente usa muito essa palavra de bias, que é o quê? É aquela bias partidária, aquela bias ideológica, está entendendo? Então, isso me preocupa. Por quê? Porque eu vi muito no LinkedIn as pessoas apoiando uma ação criminosa. Porque é isso que é. É uma ação criminosa. Então, você não tem como apoiar. Se você é um profissional sério, você tem como apoiar. Por mais que ele quer ver o bem do Brasil, não faz sentido, né? Não tem. É como você ver pessoas que apoiam o Edward Snowden. Sim. Que revelou coisas sobre a NSA. O que ele fez está errado, cara. Você querer bater nas costas dele e falar se ele é um herói. Ele não é herói, cara. Desculpa, não é. Ele fez uma coisa errada, por isso que ele não volta para os Estados Unidos. Ele volta e vai ser preso. É. Está vendo? Então, se vive muito no mundo do Robin Hood. Sim. O cara que quer sempre apoiar o Robin Hood, porque o Robin Hood é o cara que tira dos ricos e da culpa. O Robin Hood era ladrão, macho. Mas é tão... Ladrão. Não apoia ladrão. É. Bom, show de bola. Acho que vive esse muito no LinkedIn falando sobre essa nova lei e aí, como você disse, muitas empresas falando, muitas... Enfim, muita gente falando sobre esse assunto, vendendo serviços já, falando que está em conformidade com essa lei para se destacar no mercado, falando que lançou... Isso aí é outra coisa também que tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, em abril, foi abril? Acho que foi abril. Teve o RSA Security lá em São Francisco, na Califórnia. Eu estava lá. A gente lançou o Azure Sentinel, que é a solução SIM da Microsoft. Lançou ela na segunda-feira, quando começou o RSA Conference. E eu trabalhei a semana inteira no booth do Azure Sentinel e foi muito ocupado, recebi muita gente. no final daquela semana, eu até gravei um vídeo sobre isso no meu canal. No final daquela semana, eu fui no LinkedIn e achei várias pessoas que disseram que era especialista em Azure Sentinel. Acabou de lançar? Acabou de lançar, mas ele está em public preview. Nem eu que trabalhei com produtos antes de ser lançado, eu comecei a trabalhar com ele desde a época do desenvolvimento. Eu não coloco que eu sou especialista. O produto nem nasceu ainda mais. Está em public preview. Aí já colocou que é especialista. esse é o problema. Eu tenho que fazer uma análise muito crítica de tudo. E o LinkedIn ele se tornou uma vitrine, está certo? Onde as pessoas às vezes fazem o advertisement, ou seja, a propaganda de coisas que ele não é. Que não conseguem entregar. Porque na hora do vamos ver ele não vai mais conseguir entregar porque não tinha aquilo. então o vídeo que gravei no meu canal fala sobre isso. Ele fala justamente assim, rapaz, só vendo aqui você consegue entregar. Porque ao passo que o teu currículo vai abrir portas para uma entrevista, na hora da entrevista que é a hora do vamos ver, se você começar a ser apertado para responder perguntas sobre aquilo que você disse que sabia e você não souber responder, aí acabou. Acabou. Você só teve a chance de participar do processador ativo, mas não conseguiu a vaga. Então é importantíssimo que você seja sincero nos skills que você coloca. Show de bola, cara. Legal falar com você porque você é bem direto, bem objetivo e não tem mimimi e nem mimimi nem blaco blaco, né, velho? Não pode ter. Hoje em dia já tem demais. Eu prefiro não ter. Cara, agora vou fazer algumas perguntas. Yuri, você é um cara que se destacou no mercado, se destacou no que faz, em tudo que faz na vida, você não brinca em serviço pessoal, profissional. E de forma resumida, cara, qual foi o teu principal desafio nesse mercado de TI, né? Como é que você conseguiu se destacar, como se você se destacou chegar na Microsoft, uma das maiores empresas do mundo, né, de tecnologia, pode, quiser dividir desafio principal de TI depois Microsoft, também acho legal, né? como é que foi a jornada para entrar na Microsoft, mas acho que primeiro o principal desafio assim, para se destacar entre tantas pessoas que fazem, entre tantos profissionais, alguns muito bons, outros, vários, outros, como você falou, mimimi, vende o que não entrega, tudo mais. Talvez você poderia responder isso, talvez você poderia responder, que eu falo isso muito para a minha equipe, fazendo o arroz com feijão muito bem feito, porque muita gente nem isso faz, né? É, a escalada profissional ela é uma montanha, né, cara, que você está sempre escalando. Step by step, né? É, e você, a montanha, aquela montanha que você vai escalando e você, às vezes, acha que chegou no topo e quando você fica em pé tem mais um pedação ainda para você escalar e você vai, aí chega lá, aí você olha, tem mais um pouco. Então, nesse processo de mudança para os Estados Unidos o desafio inicial, inicial mesmo foi o inglês, cara. Inglês. É o inglês, porque sem o inglês, se você não chegar aqui e não soubesse se comunicar, entendeu? Acabou, você não passa nem no processo de entrevista. Não, que jeito. Entendeu? Então, é isso que muita gente às vezes peca, a gente está no ano de 2019 e tem cara que fala assim, e aí, cara, tem algum material em português aí para mim? Normal. Eu falo assim, pô, nem leio, cara, ainda não consegue ler inglês? Em 2019, você vai para a Alemanha, por exemplo, todo mundo fala inglês lá, todo mundo fala, escreve, é a segunda língua oficial, você vai para Israel, todo mundo fala inglês, entendeu? Então, acho que no Brasil nós precisamos imediatamente, cara, conscientizar principalmente para a tecnologia, se você não souber ler, tá certo? E você não soubesse comunicar, você está limitando o seu escopo de crescimento para aquela região geográfica. Tem cara que manda currículo para mim, fala, cara, eu estou procurando isso aí do Brasil, olha o meu currículo, o cara é muito bom. Eu falo assim, beleza, como é que está o treino inglês? Ele diz, cara, básico, eu consigo ler, tenho dificuldade de escrever, os mandos dizem, cara, então você vai investir na área errada. A sua parte técnica está boa, mas você tem que investir agora no inglês, cara, e você tem que fazer uma imersão, pega férias aí de 30 dias e vem para os Estados Unidos e fica imergido, faz um curso de 30 dias aí e vai viver o dia a dia. Agora, quando eu vim para cá, não vai ficar com o brasileiro. vou para Miami aprender inglês lá e sim. Vai lá para Alaska, vai lá para Alaska, está entendendo, que não tem ninguém, só tem, vai para um canto onde você realmente de fato vai emergir, entendeu? Mas tem cara que vem para cá, cara, aí você fala assim, rapaz, tu conheces algum restaurante brasileiro, aí começa a fazer vida e só anda com o brasileiro, é um dinheiro jogar para o lixo. Não, não sei se tem. O cara está aprendendo inglês 24 horas por dia, ele está aprendendo inglês só quando ele vai para a escola, durante duas, três horas. Não tem tempo de estar falando com o brasileiro, Então, para mim, eu acho que esse foi o primeiro passo. Eu tinha feito curso de inglês no Brasil, mas quando eu cheguei aqui em dezembro de 2003, foi que eu sentiu a pressão e aquele curso ali foi só para eu conseguir comunicar comunicar o básico. Eu precisava imediatamente melhorar. E aí foi que eu fiz outros cursos aqui e continuei e tudo mais, mas eu acho que esse é o primeiro desafio. Um dos maiores, né? É, adaptação com o idioma, porque você praticamente está nascendo do outro. Exato. E quando você só tem o inglês técnico, você tem dificuldade de fazer coisas do dia a dia. Ir no restaurante, pedir um... eu lembro que eu fui no restaurante e a primeira coisa que eu pedi foi o café da manhã e a mulher pediu um ovo e a mulher perguntou como é que eu queria o ovo. Eu falei assim, pô, como é que eu quero o ovo? Eu quero o ovo no prato. Eu não sei como é que eu quero o ovo. Entendeu? É mexido, é sei lá, pô, eu não sei, eu não sabia isso, cara, eu tinha que procurar uma figura e dizer que era aquele tipo ali. Mas é o que? A situação do dia a dia, tá entendendo? E se você não investe nisso e o tempo vai passando, você perde a oportunidade. Exato. Porque eu tenho um colega meu que fez isso, ele mudou para os Estados Unidos, aí com o visto de estudante, ficou um tempão com o visto de estudante e um dia apareceu uma oportunidade para ele e eu falei assim, cara, como é que tá tendo aí? Aparece uma oportunidade aqui, já que tu tá aqui, pode ser que eles até banquem o visto de trabalho e tudo mais, ele falou assim, não, o cara tá mal, ele falou assim, pô, tu tá aqui já há dois anos. Tá fazendo o que aqui, cara? É, tá há dois anos e não consegue se comunicar. Aí eu fui lá no Facebook dele e só ando pro Brasileiro. Aí realmente lasca. Nossa, cara, eu tenho uma boa pergunta aí, isso é possível, cara, ficar dois anos aí e não conseguir falar? É, tem gente que, tem gente que fica 10, 15 e não fala. Mas como é que ele, mas aí no dia a dia, ele pegando tudo dia a dia não vai conseguir? Cara, mas é o tipo da coisa, ele faz o básico, ele vai pro super recado e fala o básico, tá entendendo? Ele não vive o dia a dia. Por quê? Porque todo ciclo de amizade dele é, são de Brasileiros. Caramba. Se ele tem festa na casa dele, ele chama os Brasileiros. Se ele vai pras festas, ele vai pra festa de Brasileiros. Se ele vai pra Itolando, vai achando os Brasileiros. Aí fica difícil, cara. Fica difícil você realmente aprender, entendeu? Aí o pessoal fala assim, poxa, do jeito que você fala assim, parece que você não gosta de Brasileiros. Eu falo assim, não é isso não, mas deixa de frescura. Não, não estou dizendo que você tem que investir o seu tempo, que é precioso, na coisa certa. É isso que acontece muitas vezes. O cara não, o cara tem um tempo limitado e o cara investe na coisa errada. Então vamos ser realistas, nesse sentido. Investem na coisa certa. Talvez o inglês é mais importante que a certificação, porque tendo o inglês, você vai estudar muito mais fácil com a certificação. Ah, com certeza. Tem gente que não faz prova em inglês, espera a prova sair em português. Até hoje tem isso. Tem gente, esse livro de CSA, que agora é CISA, que eu lancei, ele quando estava só em inglês, acho que ainda é só em inglês, tem gente que não faz, tem gente que não faz porque não sabe. tá entendendo? Então, se você está nesse nível ainda e pensando onde é que tem que investir, invista nisso, porque o técnico, ele vai ocorrer. Se você é um cara bom tecnicamente, inteligente, você sabe que o básico, você tem a experiência profissional, isso aí já é second nature, isso já faz parte de você. Invista na sua fraqueza. Qual a sua fraqueza? Exato. Sensacional. Então, o principal desafio é ter essa mudança de língua totalmente, aí pegou bastante. Essa foi, digamos assim, a primeira grande mudança. Claro que no começo você tem sempre saudade e tudo mais, eu vim só e tudo mais. Então, tem essa realinhamento de clima que eu morava em Fortaleza e eu cheguei aqui no dezembro de 2003, que é inverno, então estava muito frio, para a gente que não acha que em Dallas fica frio, porque é Texas, mas fica em dezembro, janeiro, a temperatura pode bater menos cinco, tranquilo. Caramba. Entendeu? Então, só no inverno fica frio. Caramba, caramba. Então, então essa readaptação, essa readaptação, digamos assim, cultural, ela ocorreu. Agora, eu sou um cara que vem de uma família humilde, quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi a minha primeira vez fora do Brasil. Nunca tinha saído do Brasil. O quanto mais distante que eu tinha em dia era São Paulo. Nunca tinha saído do Brasil. Tem gente, hoje em dia, muito profissional que vive nos Estados Unidos fazendo treinamento, conferência, tudo mais. Aí, esse cara vem para cá e ainda tem dificuldade de se adaptar. Tem gente que eu conheço que vive aqui, todo mundo está aqui, aí se mudou para cá. aí foi assim, pô, cara, eu estou com saudade dos meus amigos, cervejinha. Falei assim, mas tu vem para trabalhar, vem com a vida melhor, tu vem para farrear. Farrear, mas eu estou para o Brasil. Porque a corpão que tem não é o cara que não tem oportunidade, não. A corpão que tem é o cara que tem a oportunidade de vir, chega aqui e fica reclamando. Do que é que ele deixou lá. Volta? Mas lá no meu dia, volta, macho. É. O que ele faz? O que ele faz? Ele não volta. O que ele faz? Ele quer transformar a vida dele aqui e o que era lá. Ou seja, começa a criar um outro tipo de amizade cheio de brasileiros, começa a fazer isso com o que ele fazia lá. Para que foi, né? Pois é, cara. É incrível isso. É incrível. Agora, uma pergunta meio fora do escopo, mas eu acho legal, cara, também esse papo. Você vê que todo mundo quer ir para fora, né? No Brasil. Quer vazar, quer ir. Seja para onde for, foi para o Balasca, mas quer ir. Na sua visão de Fortaleza, ou de verdade, não está, Brasil versus Estados Unidos, no teu caso, é diferente mesmo, tem muito mais oportunidade, a cultura é muito melhor. Eu já viajei para fora, para a Europa, e eu vejo educação diferente, mas eu estou lá como turista, é diferente de quem trabalha, de quem vive igual você. Então, assim, tem realmente oportunidades, igual todo mundo fala, é diferente, é melhor, é uma educação melhor, é uma cultura melhor, ou vai ter as mesmas dificuldades, vai ter briga com o governo, igual tem aqui, vai ter concorrência deslegal, e gente sem caráter, igual tem aqui, vai ter um que ir passando acima do outro, igual tem aqui, ou não? Tudo isso é um pouco melhor. Todos os cantos vão ter pros e cons, né? Mas o grande fator de morar fora do Brasil, especificamente aqui nos Estados Unidos, que é onde eu moro, e eu posso opinar, estou morando aqui há 16 anos, é que aqui, o resultado do seu trabalho, tá certo? Ele, você colhe os resultados mais rapidamente. Legal, então, resumidamente, quem se esforça, quem se esforça igual no Brasil e nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, se destaca muito mais fácil, muito mais rápido. Se destaca, não é só uma questão de se destacar, eu estou falando, eu estou falando não só do ponto de vista profissional, eu estou falando da vida como um todo. Entendi. Entendeu? No Brasil, eu fiquei no Brasil até os meus 27 anos de idade, eu tinha dificuldade de comprar uma casa, muito caro e tudo mais. Aqui, né, foi rápido, eu consegui, tá certo? Aqui, o resultado das coisas que eu fazia, igualzinho que eu fazia lá, o resultado, ele, vinha extremamente rápido. o reconhecimento do trabalho, ele acontece de forma mais rápida e como a economia é estável, tá certo? Você pode se programar melhor o que você vai fazer, porque a monguada é forte, então você sabe, você sabe se programar melhor. Então, isso é um ponto. Outro ponto que, para mim, foi crítico é a questão da segurança. você andar, por exemplo, num carro, tá certo? Em Fortaleza, com o vidro aberto, um relógio, mais ou menos, não precisa ser bom, basta ele ser grande. claro, você vai ser assaltado. Você vai ser assaltado por banalidade. Você vai andar na beira-maria, você pode ser assaltado. O cara pode se assaltar por causa de um relógio, por causa de um tênis. Sim. Tá entendendo? Ou seja, isso é extremamente banal. Isso é muito mais difícil aí. e você não vê isso. Aqui você, aqui, às vezes, esqueça a porta da garagem aberta, o dorme aberto, não acontece nada. Tá entendendo? Existe um respeito, tá certo? Aí você fala assim, aí, irmã, eu já vi alguns cênios de filme, de tudo mais, e o pessoal assalta. Eu falo assim, claro, todo o país, vão existir alguns inquietos que são perigosos, tá certo? São umas áreas perigosas de uma cidade grande. Uma cidade como Dallas vai ter alguns... Os bairros, né? É, alguns bairros, não existe bairro aqui, mas vão ter alguns distritos e alguns guetos que estão mais perigosos. Eu tô falando da vida como um todo. Tá entendendo? De uma área relativamente classe média, onde todo mundo vive na paz. Na paz. Entendeu? Então, eu acho que isso é impagável. impagável. Isso é o fato que eu jamais penso em retornar. Porque eu sei que a tranquilidade que eu tenho é que eu não vou ter lá. Tem gente que fala assim, pô, Júlio, se tu conseguisse uma vaga pra ser diretor e tudo mais, ganhando 50 mil por mês, tu não voltava não? Eu falo assim, cara, não. As meninas vão ficar presidentes de casa. É, não é uma... Porque não é uma questão apenas financeira. É esse o ponto que às vezes as pessoas só olham o dinheiro. Sim. Tá entendendo? Elas falam assim, ah, mas filha, se tu ganhar 100 mil, cara, tu podia ter segurança. Eu pensei, cara, eu quero viver no arredom, mas não quero viver no arredom. Eu quero sair de casa tranquilo. Eu quero viver tranquilamente. Eu quero ter opções pra viver tranquilamente. E eu sou um cara simples, não gosto de comprar roupa de marco e tudo mais. E aí no Brasil se liga muito pra isso. Então, quanto mais você sobe financeiramente, mais as pessoas têm uma expectativa que tu vai usar uma roupa de marca, que tu vai ter um carro novo. Então, existe uma expectativa muito grande da sociedade que quanto mais dinheiro você tem, mais você esbanja aquele dinheiro. Tá entendendo? Eu tenho gente que às vezes eu me conto quando eu vou em Fortaleza e a primeira pergunta que o cara faz é qual carro que tu tem lá? Eu falei assim, e te interessa mais qual carro que eu tenho lá? O que é que tem a ver isso pra nossa conversa aqui? Por quê? Porque o cara já se eu disser a marca do carro e o ano ele já pode avaliar o status que... É verdade. E o quão bem de vida eu tô eu faço assim, macho, não interessa o carro que eu tô não. Qual que é isso? Qual a diferença que isso vai fazer? Então, esse tipo de mentalidade, cara, é uma coisa que pra mim não dá mais. Um colega meu falou assim, Luiz, eu compro o iPhone do ano, eu gasto dinheiro com o iPhone do ano que pra mim é um investimento. Quando eu vou pra uma reunião com o cliente eu pego meu iPhone e boto em cima da mesa o cara já começa a me respeitar mais porque é um iPhone novo e tudo mais o cara já olha diferenciado. Cara, eu não tenho mais como viver numa sociedade que você avaliar pelo seu poder apositivo e ver da sua capacidade técnica. Isso é verdade, eu já cheguei com o notebook azul nem é procaria, da Sony a notebook azul e o cliente me zoou, cara, me tirou o sarro e tal e brincou, não xingou, mas brincou e eu já tenho um Mac Pro touch a dia, essa merda toda aí que você conhece e aí eu fui num cliente recentemente na hora que eu tirei o notebook da mochila, juro por Deus, eu não tirei o notebook da mochila, abri a primeira coisa que a gente falou, porra, tá bem, na lata, na lata, na cara dura, diretor, na cara dura. Eu quando vou pra Fortaleza, hoje eu vi se eu fui já há um tempo, mas quando eu vou pra Fortaleza eu gosto de andar totalmente simples. Chinelo, bermuda e camisa. É, lascado mesmo, entendeu? Por quê? Porque ninguém dá bola pra mim. Eu vou às vezes comprar alguma coisa e lá o vendedor às vezes nem vai pra minha casa. Quem é esse doido aí? Aí você vai e compra. Entendeu? Por quê? Porque eu sei como é que é. Entendeu? Eu sei como é que é e isso me entristece porque com as redes sociais e tudo mais isso só piorou. Sim. porque agora o cara quer mostrar pra todo mundo o que é que ele tem. Entendeu? O cara quer mostrar pra todo mundo o que é que ele tem. Sim. E ele quer mostrar o que ele tem não é o que ele quer mostrar o que ele tem não é por uma questão de se sentir realizado. Realizado, exatamente essa palavra. Realizado. mas sim pra impressionar um cliente que ele tem que acompanha ele na rede social ou alguém que ele tem que influenciar e tudo mais. Pô, aquele cara ali cara, cara de sucesso olha a casa dele olha o carro dele olha onde é que ele tá e tal e tal. Então o cara às vezes faz isso já com a intenção de impressionar e não pra falar assim poxa, eu tenho gratidão por ter alcançado o Luiz e o Luiz às vezes é muito diferente tá ligado? Então eu acho que essas características segurança status e a rapidez com que você colhe os frutos fazem são os três principais pilares pra mim quando eu comparo morar fora do Brasil. Legal, cara sensacional. Bom, Mário mais uma perguntinha pra fechar essa questão o cara que trabalha na Microsoft hoje independente de onde quiser você daria alguma dica pra ele alguma ideia alguns pilares que ele teria que chegar antes de se candidatar a uma vaga dessa ou é tranquilo ele vai gostar e como é trabalhar na Microsoft é contagiante é legal e tudo mais? Cara eu acho que hoje em dia o maior desafio pra trabalhar pra quem tá no Brasil seria a questão do visto né que está cada vez mais restrito o visto você fala o visto tradicional americano é o visto de trabalho ah, de trabalho é o visto de trabalho que é o H1B agora quando o cara começa na Microsoft Brasil e aí ele é transferido pra os Estados Unidos aí é outra história porque ele vem com um visto diferenciado com o F1 então é um visto mais simples então esse é um caminho que tem muita gente que faz né entra na Microsoft no Brasil fica um tempo depois vem pros Estados Unidos né agora o que eu digo e já disse várias vezes é o seguinte não existe apenas nos Estados Unidos no mundo existe vários outros locais extremamente bons para morar e trabalhar eu tenho grandes amigos por exemplo que saíram do Brasil e foram pra Portugal recentemente e estão adorando Microsoft também não? é Microsoft também e estão bem estão gostando entendeu o que não dá pra acontecer é aquele cara que fica assim ah eu quero ir para os Estados Unidos quero ir para os Estados Unidos só vou para os Estados Unidos aí passa a vida inteira reclamando de onde mora que não foi para lugar nenhum que não foi para lugar nenhum que não foi para os Estados Unidos o cara é aficionado ela só quer sair do Brasil para os Estados Unidos ele não não ele não sai para outro canto ele reclama do que ele tem e não move a vida adiante esperando para aquele dia em que ele vai poder ir para os Estados Unidos e às vezes você tem que dar muito salto eu tenho um cara eu tenho um colega meu que ele foi para o Chile do Chile ele foi para para uma ilha eu nem lembro o nome da ilha aí dele de lá ele foi para a Austrália nossa é do outro lado sabe e foi em vários locais até conseguir ir na Microsoft e depois que entrar na Microsoft lá na caixa prega veio para os Estados Unidos então às vezes cara o caminho não é esse às vezes o caminho ele faz várias voltas até chegar no destino famoso um passinho para trás para dar dois para frente depois né é o cara tem o cara tem que ser flexível se o plano do cara não tem flexibilidade a probabilidade de dar errado é muito grande porque no momento que der errado ele vai imediatamente ficar frustrado e ele vai ficar decepcionado e aí tudo vai piorar quando você tem um plano mais flexível você fala assim vou por esse caminho aqui isso não der certo eu vou fazer outras opções tem que ter essa flexibilidade legal cara uma outra pergunta que eu não tinha notado nem na verdade já mudamos todas as perguntas e está muito legal mas é um assunto também que nem tinha pensado nisso agora que me veio na cabeça você também é MVP hoje né MVP? é na Microsoft ou não? não na verdade o funcionário da Microsoft não pode ser MVP ah não sabia que legal é antes de entrar na Microsoft você chegou a ser MVP ou não? já entrou direto não entra direto não passei por MVP não legal é que eu ia falar para você falar um pouco sobre MVP mas que é uma coisa também que muita gente quer ser mas sabe por status e acho que é é legal mesmo querer compartilhar igual você já compartilha de outros assuntos e não querer só falar eu sou MVP sou MVP sou MVP também é um assunto diferente a dica que eu dou para a pessoa que quer ser MVP é primeiro de tudo o seguinte é quem trabalha buscando a premiação a probabilidade a probabilidade de conseguir a premiação vai ser muito menor é porque o que acontece é o seguinte cara eu tenho um aluno na faculdade e na IC Consul University a gente a gente premia todo ano a gente tem os awards ano passado eu ganhei o award de melhor professor e tudo mais e a gente dá o award para o aluno também e tem um aluno eu agora que falo assim Yuri o que é que eu preciso para ganhar esse award eu falei assim cara aqui são as guidelines eu mandei para ele as guidelines que são os requisitos aí ele insistiu em fazer mais perguntas mas eu quero esse award e tudo mais eu falei assim cara então você já está começando errado porque você você está focando só no prêmio você tem que pegar os pré-requisitos e trabalhar naqueles pré-requisitos porque o prêmio vai ser a consequência e pensar exatamente o prêmio tem que ser a consequência e pensar da seguinte forma e é um pensamento é um pensamento sério é um pensamento que a gente usa muito no esporte que é o que não é não é exatamente o prêmio é o que eu me tornei no momento que eu estava me preparando para ganhar aquele prêmio porque entre entre o caminho A e o caminho B tem uma toda uma preparação então se você quer chegar até B você vai ter feito várias coisas aqui até chegar aqui então a pergunta que fica é poxa o que é que você se tornou durante esse período o que é que você aprendeu o que é que você evoluiu tá entendendo eu eu venho quando eu passei por esse processo todo de perda de peso que eu perdi 100 libras 45 quilos ao menos e eu fui competir em bodybuilding é verdade peraí peraí vou voltar 45 quilos você perdeu e depois ainda entrou vou pegar peso e mudou totalmente o corpo de magro para o bodybuilder é mas a lição aqui é a seguinte a lição foi o seguinte quando eu competi pela primeira vez eu não tinha expectativa de ganhar porque essa é a minha primeira competição eu 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 tava aprendendo tava aprendendo não estava no nível dos caras sim mas o que eu me tornei entre 2011 até 2014 quando eu competi mudou a minha vida foram 3 anos toda essa caminhada foi é então o que o que eu me tornei durante esse período mudou a vida né eu saí de lá eu tirei o último lugar o último eu fui o último na competição só que eu saí feliz por quê? porque eu tinha alcançado o objetivo né e e eu saí transformado é aprendi muito e faz assim pronto agora vamos estabelecer um novo objetivo eu quero voltar daqui a um ano e quero estar entre os top 3 né os top 3 os top 10 ok porque naquele momento eu falei assim não eu quero agora um outro objetivo e agora vou trabalhar pra melhorar enfim o ponto é o que você se transforma o que você aprende pra chegar lá então eu falei pra esse meu aluno olha trabalhe em cima dos guidelines trabalhe em cima dos pré-requisitos e a premiação vai ser uma consequência tá certo você tem que ver a premiação como uma consequência então no caso do MVP o MVP ele tem que ter essa paixão de compartilhar tá certo ele tem que ter essa paixão tem que amar isso é tem que gostar do que faz ele não pode falar assim eu quero MVP eu quero botar o estampo do MVP e tudo mais tá certo mas ele tem que não vai vir se o seu mindset o pessoal odeia essa palavra hoje em dia por causa da praga de coach que apareceu por aí nem vou entrar nem nesse método mas o mindset é uma palavra que vem muito antes de coach a gente usa essa palavra aqui bastante na Microsoft a gente usa o que eles chamam de growth mindset que é o mindset do crescimento então se você utilizar isso e isso vem mais da psicologia do que do coach o coach simplesmente prostituiu a palavra você você vai estar evoluindo e vai chegar onde você quer chegar então o MVP tem que amar gostar do que faz e trabalhar continuamente pra melhorar o que ele faz pra comunidade e aí premiação vai vir não tenho dúvida disso legal pra fechar aí cara também fica à vontade cara se você queira adicionar algum assunto mas pra fechar aí o nosso time cara pra quem tá começando seja jovem seja começando na área de tecnologia ou não sabe nada ainda vai começar a caminhada ou já está indo pro mercado de trabalho formado ou fazendo certificações enfim ou já está no mercado mas eu acho que é o que mais tem está no mercado mas está desanimado ou principalmente no Brasil 12, 13 milhões desempregados dá uma dica aí de um cara como você aí que é objetivo conseguiu vários objetivos pessoais e profissionais árduos muito difíceis e se destacou no mercado deixa uma uma frase ou um pensamento a gente está perguntando isso pra todos os entrevistados e como é nem preciso falar de nome porque você já é mas pode ir direto ao ponto não precisa filtrar nada cara é o seguinte eu acho que a dica do é o seguinte você quando você pensar em ficar desmotivado porque não está chegando não está alcançando o que você quer na sua carreira e tudo mais você tem duas duas opções naquele momento você pode continuar nessa linha de ficar reclamando que nada dá certo e tudo mais ou você pode continuar trabalhando pra fazer acontecer entendeu eu meu primeiro emprego foi varrer no chão digo isso com muito orgulho o segundo também e o que eu tinha em mente naquela época é o seguinte eu estou fazendo isso temporariamente mas não é isso que eu quero pra minha vida e a medida que eu ia mudando de emprego eu mudei muito na minha adolescência eu sempre falava comigo eu tenho que ir pra algum canto que vá trazer progresso e eu cheguei eu cheguei a sair de emprego pra ganhar menos mas pra aprender mais entendeu então naquela época eu não era casado então eu tinha condições né de arriscar dessa forma então a questão é você tem que dar uns passos tá certo que vão doer lead né não que vão lead que vão te levar a alcançar aqueles objetivos só que aquele espaço muitas vezes eles serão doloridos como você falou e o fruto daquele trabalho não vem imediato muitas vezes muitas vezes demora pra você colher o fruto é uma questão de porque a gente também tem outro problema que essa juventude hoje ela quer tudo imediato porque a vida se tornou imediato você posta uma foto e você quer o like imediato você posta um vídeo e você quer o like imediato você quer o comento a vida se tornou muito imediata hoje em dia só que na prática na vida real e não na online as coisas demoram pra acontecer tá certo tem muita gente que fala assim poxa como é que tu alcançou esse status e tudo mais eu falo assim cara eu trabalho desde 1994 ó eu tinha um ano é agora se tiver mas pô se de 94 pra cá eu não tivesse alcançado isso aí sim eu estaria preocupado ou seja faz parte é uma questão de tempo uma coisa que é isso que você falou que demora que o pessoal desanima que você já comentou bastante no vídeo é inglês cara não é do dia pra noite é as coisas demoram e outra coisa toda vida que você a segunda parte que é a seguinte você fala assim eu estou desestimulado vou fazer um trabalho mal feito porque eu tô aqui e não gosto do que eu faço só que emprego é você porque aquilo ali cara é o seu currículo sim teu nome o teu nome você não pode ver o teu empregador como o teu empregador você tem que ver o teu empregador como o teu cliente sim porque o teu empregador ele é o teu cliente se você pensar bem você tá prestando serviço pra ele e ele vai te pagar sim então se você prestar um serviço bem feito ele vai te pagar e vai falar assim pô esse cara tem condições de evoluir então eu vou promover e assim vai então você tem essa mentalidade a mentalidade inversa tem gente que trabalha e acha que tá fazendo um favor já tô aqui eu já existo dentro dessa empresa é um favor de eu estar aqui sim não é assim meu amigo entendeu o cara não tem a obrigação de ter no quadro não você não é reino não existe ninguém substituído exato entendeu então hoje em dia o mercado tem várias pessoas que podem te substituir então como é que você pode o que é que você deve fazer pra agregar ao teu serviço tá e outra coisa aquele cara que tá por exemplo lá de TI e queimado de segurança e não sabe como é que consegue ele tem que diversificar um pouco às vezes se infiltrar um pouco com o pessoal de segurança e oferecer serviço mas eu vou ter que trabalhar fora do horário você está investindo no aprendizado tá certo muitas vezes é assim que acontece é você fazendo trabalho aqui eu vou trabalhar por lá essa parte aqui eu posso te ajudar deixa eu ajudar aqui e tal e aí você vai criando expandindo o teu network isso vai requerer você investir mais tempo no trabalho claro que vai mas nada vem de graça só porque você é um cara legal não infelizmente não e é justo é justo quem trabalha mais é assim que funciona sim sensacional cara mais algum ponto aí que quer destacar ou não eu acho que é basicamente isso cara eu acho que a paciência é importante o inglês mais uma vez é fundamental tá certo e e e continuous improvement né como a gente fala bastante aqui o melhoramento contínuo tá certo você tem que ter metas até hoje até hoje você está almejando alguma coisa maior não tá até hoje você tem metas não é que eu parar não é que eu parar de almejar algo melhor é porque ou é porque está na hora de aposentar e fazer uma corra totalmente diferente porque eu já cansei de fazer já não tenho mais aquele precisão de fazer ou é porque realmente de fato eu já morri mas assim eu acho que chega um ponto na sua carreira que você que você é você tem que se continuar como o Steve já me dizia hungry stay hungry né você tem que continuar porque se você liga o cruise control e simplesmente estacionar nos dias de hoje na tecnologia em seis meses você está desatualizado você não sabe nem o que está acontecendo exatamente antigamente e eu trabalhei na Microsoft na época em que a gente desenvolvia software agora e pronto era só os sete packs e os versões são novos daqui a dois anos entendeu agora com a nuvem agora com a nuvem a gente tem ciclos mensais de coisas novas saindo é uma coisa extremamente rápida se eu parar de olhar quais você quer em um mês no próximo mês já vai ter coisa que faz wow onde é que veio isso entendeu então a velocidade hoje em dia está muito grande entendeu então você tem que manter-se sempre atualizado não dá pra você simplesmente ligar o plus control estacionado sou bom acho que é isso aí cara Yuri mais uma vez agradeço a ilustre honra termos aqui compartilhando um pouco dessa excelente e motivadora experiência vida profissional e pessoal mais uma vez agradeço seu tempo nesse domingão 11 11 horas no Brasil acredito que 10 horas aí no Texas 9 e 14 e mais uma vez muito obrigado cara não tem nem o que falar quem quiser tem um canal no YouTube acho que tem o site dele também enfim quiser falar um pouco aí não sei seu canal de cabeça como é que o pessoal acessa seus vídeos tem uns vídeos lá que uns tapa na cara bem gostoso da galera digitando o Google Yuri George Security que o cara vai aparecer lá que tem muita coisa pra agregar e pra falar não só pro profissional quanto pro pessoal também então mais uma vez nome aí desse nessa nova assunto esse novo playlist que a gente tá criando aí de histórias inspiradoras muito obrigado pelo seu precioso tempo aí nesse domingão beleza cara muito obrigado pelo convite mais uma vez espero que que essa essa série seja bem duradoura porque eu considero isso soft skills e por isso que no meu canal eu só falo de soft skills eu não falo nada técnico no meu canal porque técnico hoje em dia técnico você vai qualquer canto você acha hoje em dia você não precisa de muito esforço pra aprender nada tecnicamente não não é como era na minha época que nem internet tinha que você tinha que comprar o resource kit pra você aprender alguma coisa não entendeu então hoje em dia o que você precisa você precisa de soft skills muitas vezes o que vai diferenciar você e o outro candidato é o soft skills então mais uma vez doutor muito obrigado um bom roteiro aqui conosco valeu valeu obrigado abraço obrigado